Você sabe quem são os protagonistas de Madame Theia? Fica depois da vinheta que eu te conto. Hello Fighters, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do RSW Renan BC e eu sou o Renan, então bora lá. Vocês sabem quem são os protagonistas de Madame Theia? Caso não saibam, Madame Theia lança na semana que vem do momento que eu tô gravando esse vídeo e tô postando aqui pra vocês e temos quatro protagonistas, não somente uma mas uma é o foco principal que é interpretada pela Dakota Johnson que é a Cassandra Webb. A Cassandra Webb, ela é uma jovem paramédica de Nova York no filme que desenvolve as habilidades de clara evidência após um acidente de trabalho. Tudo indica que ela vai ganhar os poderes nesse acidente de uma forma que pode regir o multiverso como um todo e ela deve proteger as nossas outras três protagonistas do filme. Pra quem não sabe, a Madame Theia na Cassandra Webb nos quadrinhos ela é diferente. Aqui vocês estão vendo uma foto da Dakota Johnson comparando com a Cassandra Webb, a Madame Theia dos quadrinhos. Vocês veem que a Sony tem um problema sério com velhos. Eles não colocam velhos no filme, sempre colocam gente nova. E isso é um pouco estranho, mas vamos lá pro filme pra gente ver direitinho. E a gente, além disso, vai ter as três outras protagonistas. Primeiramente, a Julia Carpenter, que é a famosa Arcane dos quadrinhos. Ela é a que tá mais predestinada a se tornar uma das heroínas do futuro, né? Porque ela não tem muito detalhe mostrado no trailer, mas se a gente seguir os quadrinhos a gente tem alguns spoilers dela. Ela no quadrinho, na verdade no cinema, ela vai ser interpretada pela Sidney Swenney, se o editor tiver errado, o editor vai colocar aqui. Mas o editor tá colocando uma foto da atriz e da personagem aqui. Pra vocês verem, ela vai ser conhecida como a principal Mulher-Aranha. Ela que ganha, adquire os poderes idênticos ao Homem-Aranha nessa história. Ou seja, ela é a Mulher-Aranha principal desse universo do Madame Theia. Apesar de a gente ter outras Mulheres-Aranhas, que é a Mattie Franklin, a próxima, que também é uma Mulher-Aranha, também conhecida como... que é interpretada pela Trice Celeste O'Connor, que vocês estão vendo a comparação aqui. Nos quadrinhos, ela é filha do Norman Osborn, sim, o Duende Verde, e ela é sobrinha do JJ Jameson, ou seja, uma viagem multiversal maluca que vocês estão vendo a comparação aqui dos cinemas com os quadrinhos. Se vai ser adaptado desse jeito, não sabemos ainda, porque não temos detalhes ainda da trama nesse ponto. Mas se focar nessa história, Norman Osborn existe nessa realidade de algum jeito, e pode ser ligado com o universo do Andrew ou com o universo do Tom Holland, até onde sabemos. Essas são a Madame Theia e as Mulheres-Aranhas do filme, mas não acaba por aí. Além de ambas as protagonistas, teremos uma quarta protagonista, que por sinal, eu já vou estar falando aqui para vocês, mas antes que eu esqueça, não se esqueça de se inscrever, curtir e assinar o canal, isso ajuda bastante aqui no RXW. E para vocês saberem, a última, que é a Ana Corazon, que é conhecida como Aranha, ou Garota-Aranha, é a primeira vez que ela aparece numa mídia assim, não aparecia nem em desenhos anteriormente. Ela é uma versão latina do Homem-Aranha, que é interpretada pela Isabela Merced, que vocês estão vendo aqui na tela. Ela, diferente das outras, ela é escolhida para ser a protetora da sociedade aranha, devido a ter um perfil totalmente corajoso e diferente. Ela tem habilidades de sombra, consegue ter ultra velocidade e uma agilidade fora do comum, diferente das outras, que tem as habilidades iguais do Homem-Aranha, praticamente. Ela também é apelidada, muitas vezes, de Coroa-Aranha, como se fosse a Rainha das Aranhas, porque ela consegue ter essas habilidades e ela foi apelidada desse jeito pela própria Jessica Drew, que é a Mulher-Aranha original que vocês estão vendo aqui na tela. Bom, Fighters, esses são as quatro protagonistas do Madame Thea. O filme vai lançar na cena seguinte, a gente vai trazer review aqui, com certeza, um sem spoilers, ou com spoilers, depende do que vocês quiserem nos comentários, ou até um review sem spoilers e uma live depois debatendo o futuro do seu universo. Mas, Fighters, é isso. Espero que tenham gostado. Lembre-se de se inscrever, curtir e assinar o canal, que nós somos foda, quem não gostar é moda e quem não gostar menos ainda é que se sacoda, vive e não sobreviva e que a luta será sempre eterna. Até mais, galera. Fui. Tchau, tchau.